Hora do WhatsApp 991 11 14 43, enche aqui o telão do BG, boa tarde Nico, estou passando por essa enchente, moro no bairro São Paulo, mas estou ligado no balão geral, a Débora Ferreira, ô Débora, Deus abençoe vocês aí, nossa equipe está passando em toda a região, Ribeirinha aí tá, nas áreas de encostas também, é, quando você vê a nossa equipe aí, fala, conta aí sobre sua vida aí, é, força, a gente está junto, Olha lá, Moniela, deixa o controle longe, ó, senta no sofá, para não mexer, eu estive lá no bairro São Paulo sábado, tem audiência sensacional aí, um beijo viu Débora, próxima, boa tarde Nico, somos Mônica e Manu, Manu é a filha, Mônica é a mãe, hoje é um dia muito especial, porque nele faço 48 anos de vida e a Manu dois aninhos, Gente, que mãe é essa? Teve a criança no dia do aniversário, ah, põe aplauso aí, Gabigol, essa tem moral com Deus, não tem, Lamoni? Ó, agradeço a Deus, porque até aqui ele nos sustentou, manda um feliz aniversário para nós aí, feliz aniversário para a mamãe Mônica e para a filhinha Manu, mas que insatisfação, hein? Olha, nós mostramos uma reportagem aqui, vocês lembram um dia essa equipe? A Camila deve lembrar aí, acho que foi a Camila que fez essa reportagem, salvo engano, com o pai, a mãe e a filha, é meu amigo Serginho lá da igreja do Grande do Queijo, os três nasceram no mesmo dia, você lembra da reportagem? Sensacional, né? Claro, em anos diferentes, mas nasceram no mesmo dia, próxima, já pensou a filha nascer no mesmo dia do pai? Aí fica difícil, né, Lamoni? Ó o Balu chegando aí, fala Balu, Nico, meu amigo, nunca fui à Europa, mas sempre viajo para lá pelo YouTube, os rios de lá passam dentro da cidade, são canalizados, é o Balu do Carapina aí, ó, tá citando aqui, por exemplo, a Itália, a Itália é construída, tem rio passando dentro da cidade, Mas aí, Balu, são construções feitas, ó, ó, trocentos, trocentos anos, ali nas idas antes de Cristo se bobear, né? É, nós temos problemas aqui nas nossas cidades, os rios passam dentro das cidades, mas não há um trabalho de canalização, é de proteção ao rio, né, de afundamento do rio, e por aí vai. Balu, tá registrado seu recado, Balu, ela é do Carapina, hein, é o homem do Carnapina, próxima, boa tarde, Nico, esse é o meu netinho, a ele aí, Theo Felipe, ele está com nove meses, e ama assistir seu programa, falando nisso, Lamoniê, o Henrique tá lá em casa, chegou lá na hora que eu tava saindo, Você viu passando pano? Tá lá no Instagram, é. Aí, o Theo Felipe tá com nove meses, e ama assistir seu programa, ô, Theo, as crianças amam o balão geral, né? Você é nota mil, parabéns! Aqui quem fala é Rosiane Alves, do bairro Santa Terezinha, ó, Rosiane, um beijo pra vocês aí no Santa Terezinha, e viva o Theo! Respeito os avós, hein, é! Boa tarde, meu amigo viajante, Nico! Viajante? Eu não viajei, não? Eu viajei? Boa tarde, meu amigo viajante, Nico! Viajante? Viajei na maionese? Não, que viajei, rapaz! Deixa eu ver o que ele tá falando aqui, não sei o que, não sei o que! Boa tarde, meu amigo viajante, Nico! Ah, vou ver aqui! Manda um abraço e um beijo pra minha filha Isabelle Carline, minha mãe, Dona Luísa, lá em Portugal, minha esposa, Lohaine, meus irmãos e demais amigos, forte abraço, Jarbas Antônio, tamo junto, você é top! Uai, Jarbas, eu viajei pra onde que eu não tô sabendo? Será que eu viajei e não tô sabendo? Pode ser que eu tô indo viajar? É, uai! Ô, Jarbas, explica isso aí! O quê? Ah, é Dona Luzia, né? Eu falei Luísa? Ah, eu falei Luísa? Deixa eu ler de novo! Boa tarde, meu amigo viajante, Nico! Manda um abraço, um beijo pra minha filha Isabelle Carline, minha mãe, Dona Luzia, que tá lá em Portugal! Hehehehehehe!